Você quer ser aprovado no Detran São Paulo? Mas matemática e raciocinóis são as matérias que estão impedindo isso? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu trago uma super dica que cai direto na FCC e você não vai errar mais após esse vídeo. Mas antes, eu queria te convidar pra se inscrever no nosso canal. Inscreva-se aqui e ative as notificações, porque toda vez que nós lançarmos um vídeo novo pro Detran São Paulo vai chegar pra você e você vai vir nos assistir. Vamos lá? Ó, a dica é de equivalência. Assunto esse que a FCC adora, pessoal. A FCC adora. Antes, minhas redes sociais, quer falar comigo? Meu Instagram é prof.renatooliveira e a minha página é prof.renatooliveira. Troca o like, sigo de volta. Vamos lá. A questão é essa aqui. É uma questão de equivalência. Deixa eu mudar aqui para eu aparecer pra vocês aí na filmagem. Vai aparecer minha cabeça aí, pequenininha aqui embaixo. Aê, pessoal. Tô aí. Vamos lá? No Método MPP, a primeira coisa que nós falamos é o quê? Sublinha o que é importante. Do ponto de vista lógico, se for verdadeira a proposição condicional, se eu ganhar na loteria, então comprarei uma casa. Necessariamente será verdadeira. Olha só. Se for verdadeira essa, necessariamente será verdadeira. Toda questão que dá uma ideia de igualdade, verdadeira, verdadeira, falsa, falsa, é uma questão de equivalência lógica. E equivalência lógica, no método MPP, nós sempre falamos de duas, tá? Que são as que mais caem, as principais. As duas relacionam o conectivo C, então. A primeira, nós chamamos de equivalência 1. Se você for procurar nos livros, vai estar a conta positiva. O que nós falamos pra vocês fazerem? Nega tudo, inverte, tá? E o conectivo é o centão, tudo bem? O conectivo é o centão nessa. A equivalência 2, qual é? O que nós ensinamos pra vocês aqui no Método MPP? É o Neymar. O que é o Neymar, Renato? Repara uma coisa. Esse aqui no Y parece um O. Ou seja, a segunda fica assim, ó. Nega na frente ou mantém atrás. Por isso que fica Neymar. Nega ou mantém, ou seja, tem a troca do centão pro O. Beleza, Renato. Entendi. Mas como eu vou saber na prova qual das duas usar? Identificou que a equivalência, que eu já te ensinei? Agora você sempre vai começar usando a equivalência 1. E o que a equivalência 1 diz? Não muda o conectivo, nada. Continua o centão. Você nega tudo e inverte. Então tá aqui, ó. Vai ficar. Eu ganhar na loteria, então comprarei uma casa. Então, se eu não comprar uma casa, tem que negar tudo e inverter. Então, não ganhei na loteria. Não ganhei na loteria. Fica sem a equivalência 1. E agora, eu vou ver se tem a resposta. Não ganhei na loteria. Tudo bem? Então, nega tudo e inverte, ó. A de trás, que é comprarei uma casa, vem pra frente, negando, não comprar uma casa. E a da frente, ganhar na loteria, vai pra trás negando. Tá legal? Então, vamos ver se tem essa opção. Vamos lá? Letra A, se eu não ganhar na loteria. Então, você tem que ser na frente e não comprar uma casa. Tá fora. Letra B, se eu não comprar uma casa, opa, então não ganhei na loteria. Opa! Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o V da vitória de letra B. Batendo até doer, até sangrar na banca FCC. Show de bola? Aprenderam aí no método. Se fosse a segunda, você... Então, olha só. Foi a primeira. Se não tivesse, você iria usar a segunda, usar o Neymar. Tirar o C, então, colocar o O, nega e mantém. Mas isso, acompanha, que é outra dica. Show de bola? Maravilha aí, galera. Gostaram? Agora, imagina você estudar por esse método, num curso, passo a passo, onde nós mostramos todo o método MPP pra vocês. Muito bom, né? Então, esse curso existe. Ele tá aqui na descrição, os nossos cursos pro Detran São Paulo, pro cargo de nível superior e o de nível médio. O que tem nesse curso, galera? Cara, você vai levar toda a teoria de matemática, toda a teoria de raciocínio lógico, tá legal? Além disso, tem bônus. O principal bônus que eu vou falar pra vocês aqui é o bônus com 200 questões da banca FCC, onde nós resolvemos uma a uma em vídeo-aulas. Então, clica aqui, que você vai ver esse e muitos outros bônus. Quanto custa, Renato? Eu falo que o custo é zero, porque é investimento. Clica aqui, faz isso. Clica aqui e vai lá na nossa página e assiste mais uma aula. Tem uma aula lá do nosso curso pra vocês verem. Então, não perca tempo. Valeu, gente? Então, eu tô ficando por aqui, pessoal. Inscreva-se aí e vou te pedir um favor. Deixa aqui nos comentários. Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês, tá? Deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês acharam, se gostaram, o que realmente, se já conhecia essa dica, se não, e sugestões, tudo bem? Vamos conversar, tá legal? Valeu, então, gente. Eu tô ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima dica.